O Távio abre as madrugadas com matérias especiais. Madrugada é pra zoar e você vai ter isso aqui comigo. Mostrando curiosidades, visitando os lugares mais incríveis. Muita informação, descontração, alegria e bom humor que é o que o pessoal mais gosta. Operação Mesquita, agora em dois novos dias e horários. É isso aí pessoal, nas madrugadas de sexta pra sábado e de sábado pra domingo, aqui no SBT. A CIDADE NO BRASIL